Você fica mexendo tanto com ele, é que ele tá mexendo o seu lá de noite. Dezoito é corpo. Você viu? Você viu? Levou quem trouxe. Você viu como eu venciar e vim? Ela me servou. Você é bancar esperto. Bancar? Eu falei, ó, macaca é dezessete. Vai, aviso aí com essa gente, porque você tá sempre perdendo. Ai, meu Deus. Agora eu fritei, eu descasquei a batata ali. Veja o que é a maçaroca que ela fez ali com a batata. Não, aquele ali é abóbora. Abóbora d'água? É. Abóbora d'água. Não.